O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é tudo digital, é papo de prova mesmo O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é tudo digital, é papo de prova mesmo No caso de ditão, nos vai esperar o que é que você criou O que é isso, meu amor? Venha me dizer Olha, ela confia na tua mão, não há tempo por cada vez, então Deixa pra mim sentir essa alegria, gente, não vai ver a cozinha É tão talento, é tão delega, tá bom, tá que tá legal O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é tudo digital, é papo de prova mesmo O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é tudo digital, é papo de prova mesmo O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é tudo digital, é papo de prova mesmo Eu já passei com quase tudo nessa vida Em matéria, se pariu, se pariu, não me ouvi O que é isso, meu amor? Venha me dizer